Ok pessoal, pessoal, eu acho que é a sério desta vez, ok, acabou os voitos, acabou a época da seca, ok, saiu o Unlist, parece que é a sério, obrigado novo, és maior, sempre aqui atento para o pessoal, é xixi, e pá pessoal, vamos ver o que é que isto trata, né, Temos aqui muitas alterações se não ser feitas, muita coisa boa pode vir a acontecer, muita coisa má pode vir a acontecer, ok, vamos só começar, ok, então, o que é que lemos aqui, efetivo, partido dia 3, ou seja, já o próximo sábado, salvo eu, deixa eu ver aqui o calendário, dia 3, correto, já dia 3, ok, dia 10, dia 10, espereça-me bem, a próxima semana vai ser outra vez dentro de alguns meses, então aqui dois passos, Konami, quem escreveu isto, temos espaço a mais, temos que ser profissionistas, ok, pronto, vamos começar, Snow, ok, pessoal, a Snow, é assim, a Snow foi uma carta que veio agora, nas últimas panelistas de volta, não é, nós falámos disto no Porto, porque o sábado passado tivemos um inabox no Porto, está no nosso canal do Twitter, vocês têm lá isso tudo gravadinho, tudo cheitoso, incrível, e nós falámos disto, que a Snow tinha de abandonar, estava a ser uma carta demasiado abusada, tinha de abandonar, ok, portanto, esta, esta faz todo o sentido, pessoal, todo o sentido, Mais, Maxina, aqui está, ok, pronto, Maxina, aqui está, estou feliz, posso continuar a jogar o jogo, sou uma pessoa contente, Próximo ano, Roni, ok, isto é giro, isto é muito, muito giro, sinceramente, acho que isto é um muito bom hit, ai, eu gostei, ai, eu gostei muito disto, isto fez imenso sentido, Que agora, Splite, já não consegue fazer o campo do sapo, que era o problema chato aqui, mas o sapo continua vivo para os outros decks, eu gostei disto, já não é um engenho tão splashable, eu gostei do Roni, não vou mentir, gostei deste tipo, este tipo fez giro, fez giro, Então já temos duas manidas, não é, duas manidas, ok, normalmente as listas acabam por aqui, Porquê? Ele não fez nada de errado, pessoal, porquê? Nem percebem agora um seto tombo para um pêndulo? Porquê? Pronto, não interessa, vamos seguir em frente, temos de, temos de jogar sem Electromite, era uma carta justa, Alc, finalmente baniram o Alc, já estava na altura, não vou mentir, já estava na altura de banirem o Alc, faz sentido, faz sentido, Ele agora já podiam dar de volta o Arara do ano, não é assim que está no Master Double, Eu gostava do Alc, era uma carta justa, Oh! Eles baniram o que é os Magical Dragão? Oh, a sério? Pá, sendo justo, era uma carta muito abusiva, aquilo desejava muito desrecursozinho, E o facto de ele voltar do cemitério também, também era muito, muito forte, ok, faz sentido este tipo, a carteira é muito, muito boa, temos de citar, pessoal, a carteira é muito, muito boa, Ok, não há manada de banir, vamos aos Exides, Nada de banir nos Exides, Spellers, tem de haver aqui uma certa spell banida, pessoal, Tararendo sabe, Tem de haver aqui uma certa spell banida, Não há uma certa spell banida, Ok, pessoal, a mina não foi banida, Ok, calma, ainda pode estar nas limitadas, Não deixe-se em mão, mas ainda pode estar nas limitadas, Ok, ok, Red Rip, A sério? A sério? Não, tipo a sério, Red Reboot E após deixaram de dar rumo no humor à mesma, Agora Red Reboot Eu gostava da Red Reboot, Era Saki, mas era a 1 Continua a haver dar rumo no humor, Mas não há Red Reboot Ok, está bem, a gente joga, a gente joga, E foram ex-banidas, 1, 2, 3, 4, 5 cartas banidas, Ok, a Red Reboot é um bocado estranha, E não ver aqui a mina também é um bocado estranha, Mas, vamos dizer que está limitadas, Ah, espera aí, se o balco foi banido, eles vão voltar a trazer os turnos de todos? Isso é bastante divertido, não vou mentir, Isso abraza muitas cenas, Saiba já, Ok, esse é completamente relanta a churro, E agasta os anjos todos a 1, Ok, isso era uma das coisas que eu queria confirmar, Aqui estava o Lion, A Boop, A Boop não, A Boop não é que está banida, não me lixem, A Boop é essa que não pode voltar, Quer ser? Ah, Ok, A Boop é que não pode voltar, É capaz de estar aqui também o Jet, Já que teram estes dois, Ah, o Jet já tinha vindo, O Lion, Substitudo, E faz um sentido, Agora sem Ronin já não afeta a capa, Faz algum sentido, Sobe, 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 Sim, faz sentido, faz sentido, O Ronin também não sei o mesmo português, Também é um bocadinho par, O Monkey Board ainda está a 1, O Tiger ainda está a 1, O Servant ainda está a 1, A Boop não me dão brinquedos meus novos, Ah, Pessoal, A Mina não está a 1, Ok, Se pelo bocadinho, Esta era fácil de ler, Ela voltou para uma ou seguir, Também voltou, Ou foi no Master of the World, Foi num dos dois, No Master of the World sei que está a 1, Deram os troteiros e tudo, Portanto, esta aqui faz sentido, Também não vai fazer grande moça, Sentos-os, A pointer do Lotus Vermelho, Esta não é aquela que paga os dois mil vezes a mão, Acho que é, Designador Vermelho, Paga os dois mil, Revelo toda a mão, E há, Designador do Lotus Vermelho, E há, A sério, Porquê é que limitaram isto, É estranho, Mas, Eles é que mandam, Esta não faz, Eles vão tocar na mina, A dois, Nada de novo, Ok, Também a lista dos dois é um bocado estranha, Então que tenham voltado a três, Que esta parte sempre divertida, Dinorrestle, VENTENES, 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 HAHA, Pessoal, Eles eram mais três VENTENES, Toma Neves, E o VENTENES, E o VENTENES, E o VENTENES, E o VENTENES, Agora a Natasha pode roubar três monstros, HAHA, HAHA, Ah lindo, Adoro, Adoro, Ah, Tão bom a três VENTENES, Ok, Vamos começar para o outro, O DINOMIST, O DINOMIST, Na boa, O problema do VEC nunca foi o engenho, Sempre foi as floodgates, VENTENES, Tão bom, Mas, Tão bom, Isto, Isto, Ah, Tão bom, Ok, SHUTING RIZER, DESEJURAVER ALK, Ok, Eu nunca percebi bem porque é que ele estava limitado, Mas, Ok, FIJDESTENY, Também já não há o Predaplante, Eles podem jogar mesmo ao Phoenix Enforcers, Mas, É um bocadinho menos inconsistente, Não vou mentir, O FIJDESTENY agora está a três, Mas, Acho que não é por aí, Acho que não é essa a diferença, NADIR, Ok, Também, É uma carta deixou ver muito jogo, Está lá a duas pessoas agora para três, Que me faz algum sentido, Eles, Eles têm muita coisa na Light Stage, Wall of Revealing Light, Ok, Para quem não conhece, A Wall of Revealing Light tem uma carta da abanida, Porque há de CTK com, Como é chamar outra carta? Ok, Não me lembro do nome, Last Will, Não, Last Fight, Luzon, Não, Não me lembro, Pronto, Era uma carta que tinha como requisito ter um baixo número de pontos de vida, E a wall que me permite pagar o número de vida, O que vocês quiserem, Dá para combate com essas duas coisas, Ok, O que é que eu acho da banalista? Eu gostei, Eu gostei, Eu gostei, Não gostei da banalista, Pronto, A mina, Invita a banalista, Acho que eles tocaram dois pontos muito interessantes, Que foi a Snow, E o Ronin, Pronto, Que eu por acaso não estava a ver como é que eles iam tocar no engenho de sapo, Sem, Sem, Enfetar muitos sprites, O Ronin faz sentido, O Ronin faz muito sentido, Eu até, Se calhar agora a melhor versão começa a ser outra vez aquela cena das Elville Twins, Elville Twins parece-me ser um bom engenho agora para jogar com sprites, Ter a Luna, A Luna, A Luna, A Snow Banida, Faz todo o sentido, Faz todo o sentido, Eles não queriam tocar um engenho de sprites e no tiaras diretamente, Porque são engenhos novos que vão ter suporte no próximo set, Então eles não podem tocar em Snapson que perdem dinheiro, Faz sentido, Bantena 3, Adoro, Adoro Bantena 3, Eu só adoro a Bantena 3, Lindo, 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 Agora, O resto da lista, É mais do mesmo, As que voltaram a 3, Para além da Bantena, Acho que não fazem grande diferença, A Bantena faz uma diferença pessoalmente na minha que eu adoro aquilo, A Pointer, Acho que é estranha, A Jasmine era óbvia, Os túneis voltarem a todos, Faz sentido visto que o Alco foi banido, O Sobcetor também faz sentido visto que o Rony foi banido, O Cyberjar é engraçado, não vou mentir, Não estou a ver como é que se abusa daquilo, O Cyberjar não é uma vez por turno, E isso é importante, o Cyberjar não é uma vez por turno, E isso pode dar-lhes alguns lupes, não vou mentir, Banido, o Red Reboot eu não gostei muito, Pessoalmente não gostei muito, A Red Reboot planida, Porque assim já não posso citar a Red Reboot do grifo, E assim sem jogar outras cartas para jogar contra trapos, A Red Reboot era a melhor, Isso é estranho, Não gosto muito dessa, Faz sentido, É uma carta que tu ativas e perdas, Onde mantém o momento do jogo, Mas contra o Jax como, Também é da Rony não morre, Portanto é um bocadinho, Nem, O Ruler faz sentido, A carta é muito, muito OP, Mesmo muito, muito boa, Então com o jeito de punks, Aquilo é abusado à força toda, Walk, Pronto, É o que é, Isto faz com que a build, Isto e o swap serem tocados, Faz com que já não contei para ir fazer search em traps, É ok, Faz algum sentido, Rony lá está, Se não faz todo sentido, Pronto, E a mina não foi tocada pessoal, Essa é que a mim me surpreende muito, É a mina não ter sido tocada, Eu não posso falar muito né, Porque eu jogo com a mina desde que ela saiu, Mas, A mina é uma carta um bocadinho, Não muito justa, Só um bocadinho, Mas a obstacção é um bocadinho, Pronto pessoal, É isto, Em relação aos vídeos aqui no canal, Eu quero ver se esta semana, Também meto aqui a lista que usei, Para ficar um top 4, No inbox da semana passada, Queríamos ver se também começamos a usar mais outra vez o Youtube, Estamos a usar mais o Twitch, Que de vez em quando, Sempre se vai lá fazer alguns, Alguns lives, A jogar, MasterDuel, Mas vocês sabem que o nosso jogo principal é o TCG, E o TCG como nesta altura do verão é sempre mais parado, É difícil também nós termos conteúdo, Pronto pessoal, É isto, Deixem-lhe um like, Não se esqueçam de subscrever, O Twitch a gente agora anda mais ativo no Twitch, De facto, Mas não de nada que usei o Youtube, De certeza, Deixem-nos vos comentários o que é que acharam da lista, Fiquem bem, E até à próxima.